Fala Nerd, tudo bem com você? Eu sou o Maurício e que bom ter você por aqui. Hoje nós vamos ver as novidades do recém-lançado Zorin OS 16.2. Então vem comigo, é logo depois da vinheta. O Zorin OS é uma das distribuições mais indicadas para novos usuários Linux. Baseado no Ubuntu, o Zorin tem um conjunto de características que agradam seus usuários. Recentemente, foi lançada uma nova versão intermediária da série 16 do Zorin, com algumas novidades interessantes para quem gosta dessa distribuição. Apesar de ser baseado no Ubuntu 20.04, o Zorin traz nessa versão a adição do kernel 5.15, mesma versão presente no Ubuntu 22.04, que é a LTS mais recente do Ubuntu. Trazendo melhor compatibilidade de suporte a hardwares mais recentes. Para quem precisa executar aplicativos e principalmente jogos que só existem para o Windows, agora está mais fácil encontrar o Windows App Support, versão modificada do Vine, ativando facilmente essa funcionalidade no seu Linux. De acordo com as notas de lançamento, houve melhoria no banco de dados que detecta automaticamente aplicativos e jogos, orientando o usuário a instalar aplicativos que facilitam a execução dos programas, por exemplo, da Epic Store e da GOG Galaxy. Muitas vezes, documentos criados no Microsoft Office costumam apresentar problemas de formatação quando abertos no LibreOffice e no Linux, devido à ausência de fontes proprietárias, como Arial, Calibre ou Georgia, por exemplo. Afim de resolver essa questão, o Zorin traz um conjunto de fontes alternativas, que substituem automaticamente as originais, sem gerar a quebra significativa de formatação. Além disso, agora o Zorin traz por padrão o LibreOffice mais recente, na versão 7.4. Além do LibreOffice, o Zorin 16.2 traz também versões atualizadas do GIMP, Firefox e Ritmo Inbox, reduzindo a necessidade de atualizações manuais. Para aqueles que usam a conexão do seu celular com o sistema, agora podem ver o status da bateria diretamente no computador, além de poder exibir as notificações do seu celular e os controles de loop e shuffle ao controle multimídia de players compatíveis. Por fim, o Jelly Mode, ou o modo Geleia, na movimentação das janelas, teve sua animação atualizada, incluindo o efeito também agora quando você for maximizar alguma janela. De fato, o Zorin é uma excelente distribuição, não só para quem está iniciando no Linux, mas também para usuários mais experientes. Agora me diz você nos comentários, já usou ou testou o Zorin? Usa alguma outra distribuição baseada no Ubuntu que não seja uma das flavors oficiais? Hoje eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!